É hora de matéria pura aqui no Feminíssima E hoje nós temos uma perguntinha pra fazer pra vocês Vocês sabem comprar fitoterápico? Pois eu estou aqui com a Sônia Que é uma professora e tanto, né Sônia? Só o que a gente ouve falar da Sônia Que ela ensina como ninguém, né? Pelo menos é o que as meninas que trabalham contigo dizem É, eu espero que os telespectadores também achem Mas eu aprendo aqui toda semana E daí, Sônia? Então o que eu gostaria de comentar é isso Porque às vezes, principalmente até assim Em função de preço, as pessoas dizem Ah, mas em tal lugar é mais barato, né? Claro Então agora eu vou ensinar a comprar A pessoa vai optar se ela quer comprar aquele bem barato Ou se ela quer comprar um produto de qualidade Sim Lembrando que a gente está falando aí de saúde Por isso, exatamente por isso Então assim, até não estou falando tanto que vá comprar na matéria pura Mas que saiba comprar Claro Em qualquer lugar, né? Que a pessoa se posicionar, ela vai saber comprar Então eu vou explicar direitinho Assim, é um fitoterápico, certo? O que é fitoterápico? Fito quer dizer planta Terápico, terapia Terapia Através da planta, né? E os fitoterápicos, eles têm de várias formas Então vou explicar rapidinho pra vocês assim, ó Por exemplo O mais simples dele Começa que é a planta que vocês fazem um chá Aquilo tem efeito? Sim, com certeza tem um efeito Tem um efeito menor Mas tem um efeito O chá é feito da folha Ou do caule Ou da raiz Se for feito da folha A gente vai ferver Ferver não Mas botar uma água quente nessa folhinha Deixar uns 10 minutinhos E tomar o chá Se for feito com caule Com pedaços duros da planta A gente tem que fazer coxão Que é ferver Pra depois tomar Claro A diferença é já, né? Tu já toma da folha Tu só coloca água quente Deixa uns 10 minutinhos E depois tu toma Agora se for de uma parte dura da planta Tem que fazer a coxão Tem que ferver Mas isso que eu quero saber Da cápsula, então Suponhamos que a pessoa vai comprar Castanha da índia Tá Por quê? Porque ela tem Precisa melhorar a circulação de retorno Né? Então Ela tá indicado pra ela Tomar castanha da índia Em cápsula Aí é que vem as diferenças de preço Então Se eu fizer essa cápsula Só com o pó O que quer dizer isso? Eu peguei a folha O caule Do princípio ativo Que eu vou desejar E vou moer Bem moído E vai ser colocado em cápsula Tá? O efeito disso O que que é? Como se a pessoa Estivesse tomando um chá Tá? É a mesma coisa Tá Porque eu só peguei a planta E eu moí Encapsulei Sim E tô vendendo ela Agora Como é que acontece depois disso? Então quando eu quero realmente que funcione A gente faz um extrato seco O que que quer dizer esse extrato seco? Eu vou pegar esta erva que está moída Vou passar por um líquido extrator A gente vai colocá-la no líquido extrator E vai tirar esse líquido extrator O líquido extrator Por exemplo Pode ser álcool Existem vários líquidos extratores Dependendo do princípio ativo Que eu quero extrair daquela planta Tá? Então ele vai passar por esse líquido extrator E vai ser depois evaporado esse líquido extrator E vai ficar um pozinho Então ele tirou Ele extrai o princípio ativo da planta Ele extrai o princípio ativo da planta Daí então chama-se A cápsula é feita com o extrato seco E ela é mais eficaz do que a outra Com certeza Porque ela tirou os constituintes dessa planta Então o resto foi fora Então tu tá tomando só os constituintes dessa planta Tá Então isso se chama Uma cápsula feita com o extrato seco Daí quanto de princípio ativo tem dentro dessa cápsula? Também não se sabe Tá? Daí existe uma outra coisa Que é pegar esse extrato seco E padronizar ele Com determinado constituinte E ele sai sempre igual Sempre com aquela concentração de constituinte Então o que que se chama isso? Estrato seco padronizado Este é o que tem maior efeito na pessoa Certo? Então a pessoa Se ela tomar uma cápsula Que foi só o pó moído Claro É baratíssimo E não vai dar tanto efeito Se tomar com o extrato seco Vai fazer mais efeito Claro Do pó E se tomar com o extrato seco padronizado É o supra-sumo do efeito Matéria pura trabalha só com o extrato seco padronizado Por isso que a matéria pura é maravilhosa, né? Qualquer pessoa pode tomar? Não Fitoterapia Assim, só pra vocês terem uma ideia Um fitoterápico Ele tem vários constituintes Várias matérias-primas dentro dele Que agem no nosso organismo Então o fato de ser fitoterápico Não quer dizer que não tem efeitos colaterais Muito pelo contrário Ele pode ter efeitos colaterais, sim Só temos que saber quais efeitos colaterais Como tomar E se a pessoa realmente tem necessidade de tomar aquilo, né? Exatamente É, assim, com saúde a gente não brinca E pra nossa sorte existe a matéria pura Que também não brinca com a saúde dos seus clientes Porque na matéria pura Nós somos atendidos com toda a responsabilidade Somente por farmacêuticos Então a gente sabe que eles vão nos dar essa orientação Que tu tá dando agora, não é, Sô? Sim, é justamente Eu acho que isso é o nosso trabalho, né? É o nosso dever como farmacêutico No atendimento ao cliente, né? E é isso que diferencia vocês, não é? Dos demais Eu acho que sim Gente, a matéria pura Ela fica na Cristóvão Colombo Ali com a doutora Timóteo, não é? Na Cristóvão mesmo, não é? É na Cristóvão Justamente pra nos orientar, não é? E fazer com que a gente faça o tratamento certo, né, Sônia? É, e essa é a nossa missão, né? É, e além disso... E tem o Carlos Barbosa também, né? E tem o Carlos Barbosa que a gente não fala Mas que a Karen tá sempre lá À disposição de vocês E claro que além dos remédios Tem toda aquela parte de beleza também, não é? De estética Que é maravilhosa, né, Sônia? Isso aí Obrigada por hoje Eu que agradeço